Por que não volta, amor? Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama, então por que não volta? Eu sei que sente falta de nós, de ouvir o som da minha voz Nos nossos momentos, quando estávamos a sós Eu até tentei evitar, prometindo mais te procurar Mas não dá pra controlar, quando o assunto é amor Quero só te dizer, que ainda amo você Quero saber apenas, por que não volta, amor? Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama, então por que não volta, amor? Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama, então por que não volta? Eu sei que sente falta de nós, de ouvir o som da minha voz Nos nossos momentos, quando estávamos a sós Eu até tentei evitar, prometindo mais te procurar Mas não dá pra controlar, quando o assunto é amor Quero só te dizer, que ainda amo você Quero saber apenas, por que não volta, amor? Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama, então por que não volta, amor? Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou Sei que ainda me ama, então por que não volta?